Boa noite pessoal, tá bom aí? Um recadinho importante, eu digo a mim mesma, e aí vou dizer a vocês, depois vocês me dizem o que vocês acham. Que preto, que branco, que índio, o quê? Aqui somos mestiços, mulatos, capuzos, patos, mamelucos, sararás, crilouros, guaranissens e jutarabê. Aqui somos mestiços, mulatos, capuzos, patos, mamelucos, sararás, crilouros, guaranissens e jutarabê. Oriente, pis, oriente, pis, america, italos, luzoni, focaboclos. Oriente, pis, oriente, pis, iberi, barbaros e doce, ganagôs. Somos o que somos, somos o que somos, somos o que somos, inclassificáveis. Somos o que somos, somos o que somos, somos o que somos, somos o que somos, inclassificáveis. Não tem um, tem dois, não tem dois, tem três, não tem Deus, tem deuses, não tem lei, tem leis, não tem bens, tem pedis. Não tem um, tem um, tem um, tem três, não tem um, tem um, tem um, tem de dizer que eu acabei de dar. Somos o que somos, somos o que somos Somos o que somos, inclassificáveis Somos o que somos, somos o que somos Somos o que somos, inclassificáveis Não tem um, tem dois, não tem dois, tem três Não tem lei, tem lei, não tem vez, tem vez Não tem deus, tem deuses Não há sol, há sós Não há sol, há sós Não há sol, há sós Não há sol, há sol, egípcios, ciganos, tupinambuclos, iorubábaros, caratais, caribacarijãs, orienta, puyas, mamembolados, tropicaburés, tibarrosados, mestices genados, oxigenados embaixo do sol. Niga que baquei, chegou pra me batear, nega, cruza, veste, meu corpo remexe sem se perguntar por quê. Nega que baquei, ninguém pode me ajudar Só mesmo com você, quero ver o bar da vida virar Nega que baquei, chegou pra me baquear Nega que usa veste, meu corpo remexe sem se perguntar Nega que baquei, ninguém pode me ajudar Só mesmo com você, quero ver o bar da vida virar E o velhão chegou e o sol já saiu pra tirar seu bolso E o maracatu passou, já com o bom batendo fogo Só quem vai atrás é capaz de entender toda essa magia A nega dançando e a negada batando na fantasia A nega dançando e a negada batando na fantasia Nega que baquei, chegou pra me baquear Nega que baquei, chegou pra me baquear Nega que usa veste, meu corpo remexe sem se perguntar por quê Egipte, ciganos, tupinamboclos, iorupábaros, carataís, caribócarijós Orientam, tabuias, mamemulados, tropicaburé Tiba, rosados, mestres, serigenados Oxigenados embaixo do sol Obrigado, gente!